Hoje nós vamos trazer aqui a continuação da série mais querida de todos aqui no nosso canal que são as maiores gafes e micos da TV brasileira. E acontece o seguinte, a gente já fez tantos vídeos desses que agora a gente precisou setorizar de acordo com as regiões brasileiras. Então dessa vez a gente decidiu separar gafes brasileiras da região que nós amamos demais que é a Bahia. Exatamente. Chega o azeite de dedê, derrete gente, que delícia. Boa tarde, a gente está ao vivo. Foi muito difícil você conseguir abastecer hoje aqui na cidade? Foi difícil, muito difícil. Nessa fila aqui você ficou quanto tempo pra abastecer? Dois minutos. Minutos. Foi nada. Obrigada. Vieram até o hotel da seleção brasileira pra tentar falar com o Neymar. Mas eu vou deixar de gostar dele agora. É o que eu faço. Eu não gosto mais. Pessoal, meu cabelo, você tá vendo que tem vários salários mínimos aqui na minha cabeça, né? Oi, eu sou o Matheus. E esse é o Matando o Matheus. A grito. Nós já fizemos vários vídeos dessa série aqui no canal porque a TV brasileira nunca cansa de nos surpreender. E ao longo de todos esses vídeos, várias vezes a gente sem sequer perceber, muitas das reportagens que nós abordamos eram da Bahia. Por que não prestigiar esse local com reportagens inesquecíveis? Então se você é da Bahia, já deixa aqui nos comentários quais outras reportagens não podem faltar. Quero ver a Bahia em peso aqui no canal. Já fui para a Bahia, gente. Que sabor. Que sabor inigualável. Que culinária. Incrível. Nossa, como me alimentei bem. Como fui bem tratado. Eu encontrei no Twitter uma thread que reuniu vários momentos inesquecíveis do jornalismo da Bahia. A gente vai mostrar alguns deles aqui no canal. Momentos do jornalismo baiano que eu amo. Uma thread. Temos esse vídeo que representa nós no final de ano, né? 2020, um ano caótico, um ano cheio de altos e baixos. Com muitos baixos, muito mais baixos do que altos. Você desce cinco degraus e sobe um. 2020 foi desse jeito. A gente não sabe se 2021 vai ser diferente, né? Eu acho que vai ser do mesmo jeito. Vai ser o 2020 parte 2. Amiga, boa tarde. Já comprou alguma coisa aqui hoje? Já. Comprou o quê? Roupa para o meu cunhado. E para você, o que vai ser no Réveillon? Qual vai ser a cor do seu Réveillon? Vai ser bom. Comprei a cadeira para ela. Mas a cor da sua roupa vai ser qual? Já escolheu? Já. Que cor vai ser? Rosa. Rosa. Tem algum significado especial? Bermuda. Bermuda. Vamos lá. Olha o significado do seu Réveillon. Bermuda. Gente, não tem coisa que represente melhor 2020 do que a gente ensina. Sabe quando você já está tão fujindo da cabeça que você desliga? Você começa a ser uma ameba. A cada dia de quarentena é um pouco mais burro. Sim, imagino que ela tenha ficado um pouco nervosa com a reportagem. Porque ela parece estar ao mesmo tempo muito feliz de estar participando da TV. E ao mesmo tempo muito nervosa. Ah, eu acho que se eu fosse entrevistado por uma rede de televisão seria desse jeito. Porque às vezes eu acho que você fica tão nervoso no calor do momento. O cérebro não acompanha. Rosa. Hum, rosa. Tem algum significado especial? Bermuda. Bermuda. Vamos lá. Adoro que nesse vídeo, enquanto a mulher está sendo entrevistada, tem uma outra aqui que está tentando puxar assunto com alguém ali da produção. Querendo mostrar as compras dela também. Vai ser bom. Comprei a cadeira para ela. Qual vai ser a cor do seu Réveillon? Vai ser bom. O que vai ser no Réveillon? Qual vai ser a cor do seu Réveillon? Vai ser bom. Comprei a cadeira para ela. Comprei a cadeira para ela. Para ela quem? Quem é ela? Existem cenas do jornalismo brasileiro como essa daqui que nenhum grande diretor de Hollywood conseguiria reproduzir. Se a gente utilizasse essas cenas do cotidiano brasileiro, gente, era Oscar atrás de Oscar. Você acha que David Lynch conseguiria reproduzir essa cena? Mas nunca. Se o David Lynch tivesse acesso a essas reportagens do Brasil, eu acho que ele ia cair duro para trás. Ia ter um ataque cardíaco para pensar, gente, mas eu nunca vou chegar nesse nível de genialidade. Imagina se Twin Peaks fosse no Brasil. Talvez você se lembre dessa reportagem de muitos anos atrás em que as Neymarzettes ficaram revoltadas com seu ídolo porque ele não deu a atenção devida ao carinho delas. Ser fã do Neymar não é fácil. Vieram até o hotel da seleção brasileira para tentar falar com o Neymar. Alguém conseguiu? Não, não, o Neymar não presta porque o que ele fez com a gente não é de pessoa direita porque é o que a gente fez aqui, a gente acabou. Meteu o cara no portão, caiu, fez um monte de coisa. Pra Neymar fazer isso com a gente, ele não merece que a gente derrume lágrima nenhuma. Ele não merece. Ele deu tchau, mas ele tampou a cara. Você tá muito triste agora, mas ainda tá segurando esse cartaz. Mas eu vou deixar de gostar dele agora. Olha o que eu faço, eu não gosto mais. E deixa aqui nos comentários quais são os seus ídolos da adolescência, dos seus tempos de outrora. Ou de agora também, que você ama muito e que você gostaria de ter essa atenção. Aquela paixão platônica, sabe? Aquele ídolo que você tanto almeja chegar perto. tal qual as Neymarzettes queriam chegar perto de Neymar mas não conseguiram e se revoltaram como essa Neymarzette que ficou nervosa e parou de gostar ao vivo de Neymar. Ao vivo, vou parar de gostar dele agora. Eu acho que tem muitas pessoas que se apaixonam por ídolos e as pessoas criam histórias imensas nas suas cabeças e divorciam, terminam, brigam. Às vezes você divorcia com um ídolo, vai atrás de outro ídolo aí você casa com um novo ídolo. Depois você para de gostar dele porque você não conseguiu chamar a atenção dele. Aí você vai casar com outro. Deixa aí nos comentários quais foram os seus. Você foi saindo de Júnior? Emma Watson, já fui apaixonada pela Emma Watson. Uma das minhas motivações para aprender inglês foi conversar com a Emma Watson porque eu era apaixonado pela Emma Watson e eu pensava, gente, mas se a Emma Watson um dia chegar perto de mim, como é que eu vou conversar com ela? Preciso fazer uma aula de inglês. É ainda mais sofrido quando se apaixona por um personagem fictício porque a pessoa real, você ainda tem uma chance remota de algum dia conhecer ela porque ela existe. Agora, quando você se apaixona de verdade aquela paixão sofrida por um personagem fictício é puro sofrimento? Talvez é um bom vídeo para a gente fazer aqui no canal. Paixões platônicas por personagens fictícios. Nesses comentários, quais são os seus? Agora eu vou te mandar um recado para você, Emma. Eu vou lá na Fonte Nova, mas se você não falar com a gente... Eu vou te odiar o Pan pelo resto de minha vida. Eles receberam, convenci com alguns ambulantes eles receberam durante esse período aí o auxílio de 270 reais e também cestas básicas. É um cenário bem diferente do que a gente mostrou lá na feira do Japão, na Liberdade. Deixa eu passar com minha amiga aqui. Minha querida, bom dia. Eu não posso falar nem que eu sou procurada. Tá certo, então. Ela tá ali na atividade. Sou eu quando algum conhecido me avista na rua e eu finge que eu não conheço. Minha filha, não me filme, sou procurada. Uma coisa horrível que eu vou dizer mas às vezes eu queria poder ser, por exemplo, míope só para eu poder falar ai, eu não te enxerguei. Não te vi, nossa, você passou por mim na rua eu não te vi. Aquela pessoa que às vezes está devendo alguém meu pai mesmo sempre estava devendo um homem da linguiça porque ele comprava a linguiça com o homem que passava na porta da casa dele e aí depois, toda vez, ele começou a fugir desse homem da linguiça. Inclusive, depois que meu pai morreu o cara da linguiça foi cobrar. Você acredita na linguiça? Eu pensei, meu filho, você não tem empatia. Meu pai está morto. Você vai cobrar a linguiça? Enfia a linguiça no... Esquece essa linguiça, você não vai receber esse dinheiro. Perdeu. Já era. Daqui a pouco aparece um aqui no canal, cobrando a linguiça. Nossa, o senhor cobrou a linguiça por muito tempo. Não vou pagar a linguiça. Sai da minha frente. Eu estou apenas fazendo o meu serviço. Que sou eu que pago. Ah, por falar nisso, a senhora pode acertar comigo agora? O que é? Estou esperando. Não vou pagar. Pronto. Como é que é? Mas uma coisa que acontece muito, é que acontece um sentimento mútuo, às vezes, de as duas pessoas se ignorarem. Ai, eu amo isso. Os dois cruzam olhares e os dois decidem não como se falar. Pra mim, é sobre isso, gente. Sabe, tudo bem. A melhor dos casos, a situação em que nenhum dos dois querem gastar essa energia, você fala, não, deixa pra lá, não te vi, você não me viu. Gente, 2021, eu vou ser desse jeito aqui, ó. Eu adoro essa mulher que está sendo ali interrogada pela televisão na delegacia. E o que ela faz? Ela não está nem aí, gente. Nada parou a mais, nada derruba essa mulher mais. Você saiu com ele? Você saiu com ele? Diga, irmão. Ele quer me roubar. Quem quer te roubar? Ele. Por quê? Usou alguma coisa? Meu? Não, né? Agora, por que ele está falando? Vem cá. Ele está dizendo que não saiu com você. A pessoa bonita. É o quê? Eu sou bonita. E você saiu com ele? Ah, eu quero mostrar a minha bolsa, Luiz Vitton. Cadê a polícia? Eu tenho firmagem. Eu quero saber de você, menina. Você saiu com ele? Papi, olha pra ele. Olha pra mim. Eu tenho como roubar ele. Só minha mega rea aqui. Tem quantos? Papi, só meu cabelo. Você está vendo que tem vários salários mínimos aqui na minha cabeça, né? Sendo acusada de um crime que não sabe se ela cometeu ou não. E ela não está nem um pouco preocupada. Ela só quer mostrar o seu look. A sua beleza. Mostrando que tem muitos salários mínimos no cabelo dela. A pessoa bonita. 2021, essa é a minha meta. Corona batendo na sua porta e você parado assim. Olha aqui, meu amor. Muitos salários mínimos aqui nesse cabelo. O pau torando na delegacia, uma gritaria. O povo querendo prender, não sei quem. E ela aqui, ó. Filma aqui, ó. Luiz Vitton, meu amor. Ah, eu quero mostrar a minha bolsa, Luiz Vitton. Cadê a polícia? Eu tenho filmagem. Deixa eu mostrar só meu relógio pra ele. Olha em quanto relógio. Tem uma classe. Olha em quanto? Eu só compro grife, Roberto Carvalho. Um ícone fashion à frente do seu tempo. E ela tá tão nem aí pro que está acontecendo, que ela só quer mostrar como ela é bela. Porque o cara fica filmando ela e fazendo perguntas e ela não responde, ela só posa. Basta a câmera. Olha a pintura. Você gosta de sérgio? O mundo desabando em 2021 e eu aqui, ó. Filma aqui, meu amor. Filma aqui, ó. Olha essa pele. Olha essa pele. Sente o cheiro. O cheiro aqui, ó. Sabe, vamos lá em casa. Eu moro na Itália tem 4 anos. Pra mim tudo isso aqui é uma fervição. Durante esse período em que precisamos praticar isolamento social, ficar em casa, os vovôs, as vovós, estão cada dia mais desesperadas por ela o seu pastel. Queremos comer nosso pastel na feira com caldo de cana. Uma saudade da lotérica que não passa. Uma saudade de jogar um jogo do bicho. De pegar uma fila da caixa. Prestes a surtar. Temos aqui essa vovó que já tá no nível máximo de surto. batendo ali no portão. Já tem idoso que insiste em ir pras ruas sem o motivo que seja urgente. É um fato que preocupa toda a sociedade, principalmente porque os idosos estão naquele grupo de risco, que é o grupo que tem mais letalidade quando contrai a Covid-19. O vídeo que a telespectadora Gabriela Sena nos mandou é um exemplo do comportamento de alguns idosos que se arriscam a sair de casa sem motivo durante a pandemia do coronavírus. A gente fica rindo dos vovôs, mas eu fico desse jeito. Exatamente desse jeito. Tem dias que me bate um pânico, um desespero, que você fica assim na janela pensando Gente, não é possível. Quando é que eu vou poder voltar a fazer um rolezinho? É, quando é que eu vou receber a picada fatal? Quando que eu vou poder tomar uma cervejinha na rua? Eu não aguento mais tanto sofrimento. E o governo não faz nada. Realmente não faz nada. Cadê minha vacina? Deixa nos comentários se você já está igual esses vovôs. Um meme inesquecível na nossa internet que está aí há muitos anos é essa garota de apenas 12 aninhos de idade falando sobre o seu look. Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de prancha. É um look clássico, né, brasileiro, que é o quê? O look com o cabelo liso de prancha e uma bota. Nossa, época do bolero, né? Deixa aí nos comentários se você viveu essa época. A época da Isabela, inclusive, de Crepúsculo. Um look pra ir pra pracinha de alimentação do shopping pra encontrar aquele crush no ensino médio. Oh, Rujash! Quero convidar todos vocês pro rolezinho que vai ter. Shopping na Parangaba, praça de alimentação. Proibido sair sem beijos, viu? Oh, Rujash! Comprar uma promoção do McDonald's, Burger King. Oh, Rujash! Um sorvetinho, uma casquinha de 1,50. Oh, Rujash! O look era sempre esse. Um cabelinho de prancha, na prancha feitinha. Teve aquela época que todos os homens, inclusive, tinham um cabelinho na prancha. É, foi um modo meio emo, né? Aquela época, durante, assim, quando surgiu o Lady Gaga, o Justin Bieber. Todos os homens tinham aquele cabelinho de prancha, assim, lisinho. Eu não tinha uma prancha. O que eu fazia? Improvisava com o ferro de passar roupa. Nossa Senhora! Colocava meu cabelo, assim, em cima da tábua de passar, ó. E passar... Gente, ficava ótimo. Se você não tem uma prancha hoje em dia e quer um cabelo de prancha, faça o ferro de passar. E o meu cabelo solto de prancha. Duas coisas que estão em desuso, né? Prancha de cabelo, que ninguém mais alisa o cabelo desse jeito de prancha. E o ferro de passar, que ninguém mais passa roupa. A Black Friday no Brasil, como explicar? Nós temos as nossas prioridades, né, gente? A Iriana, Ricardo, teve gente que saiu da ilha às 4h25 da manhã pra conseguir chegar aqui e encontrar com... Bom dia, meu amigo! Essa porrerinha ali. Comprou amendo rato. Por que que você acordou às 4h da manhã pra aproveitar as promoções? Pra comprar, sei lá, um ventilador, um liquidificador, um eletrodoméstico? Não, pra comprar amendo rato, gente. Prioridades. Deixa nos comentários o que te faria acordar às 4h da manhã pra comprar de comida. O que te faria acordar tão cedo pra comer, assim, dessa forma, pra você aproveitar uma promoção? Um amendo rato, um salgadinho... Um gin bem caro. Uma cervejinha bem barata. Eu adoro, essa é outra reportagem da Bahia que colocaram na profissão da mulher que aparece embaixo do nome sempre como barraqueira. Profissão barraqueira. Colocaram nem dona de casa, nem desempregada, barraqueira. Outro clássico, não só do jornalismo brasileiro, como do Brasil, a falta de água. Também acompanhada da falta de energia. Já morei em um bairro, em bairros, na verdade, em que a falta de água era constante. A gente tinha que se adaptar, assim, você já fica preparado, já sabe o que fazer, já sabe racionar a água. Mas isso revolta demais, né, gente? Nossa, não tem coisa que revolta mais do que falta água. Porque falta água é pior do que falta energia. Eu também acho. Água é um bem essencial. Água é vida. Água é vida. Essa mulher aqui está reclamando que a água não está chegando, mas o que acontece que revolta mais ainda? A conta de água chega. A água não chega, mas a conta chega. Agora você pergunta, conta de quê? Conta de qual água, né? Porque se a água não tá aqui, que conta é essa? E vamos de revolta. E como é que sustenta o bar sem água? Pô, minha filha, quando tem uma água pra jogar no banheiro, quando eu chove, a gente junta... Quando não tem, fica aí o banheiro, todo mundo usa. A conta de água chega? Chegava, chegava. Mas só que eu não ia pagar. E eu disse a eles que eu não andava no brega, dando rabo no brega. Ó, peraí. Então, ó, me fala uma coisa aqui, dona Antônia, mostra aqui. Eu queria muito saber a continuação desse caso, porque a repórter fica tão constrangida, né, com o momento ao vivo da reportagem, que ela não deixa a mulher terminar de falar. Mas eu quero saber o que ela quer terminar de falar. Aí eu disse a eles que eu não andava no brega, dando rabo no brega. Ó, peraí. As reportagens brasileiras, muitas vezes, giram em torno dos problemas da vizinhança, que é a falta de água, falta de energia. Buracos na estrada, seguindo os problemas de falta de água da outra mulher lá, que não sabe... que tava dando rabo no brega. Temos esse homem que falou que a pressão da água é tão ridícula na vizinhança dele, que até o xixi dele tem mais pressão. Esse aqui é a gente já entrando em 2021, já sabendo que vai ser a mesma p**** de cem. Vai melhorar? É claro que não, gente. Se você tá se iludindo, pensando que 2020 vai ser melhor, minha filha, desista. Porque eu achei que 2019 fosse ser melhor que 2018, achei que 2020 fosse ser melhor que 2019... A gente sempre tá falando isso lá no canal. A gente sempre acha que o próximo ano vai melhorar, vai melhorar, e só pior. Então desiste, você é brasileira, aceite. Um que nós já citamos várias, diversas vezes aqui no canal é a população revoltada com o falso show de patati e patatá, que também aconteceu na Bahia, provando que a Bahia sempre esteve acima de todos os outros estados durante as reportagens brasileiras. A senhora tá passando mal aqui, as pessoas estão tentando pedir ela. Muita gente aqui no bairro, que tá chateada, enfim. Essa senhora acabou de passar mal, estão carregando ela. Vamos saber aqui da população. A gente teve um show de patati e patatá em Atei. Chegou aqui, calma, gente. Calma! Todo mundo pagou 15 reais na hora, patati e patatá não apareceu. A senhora tá passando... Eu paguei aqui 15 reais em cada um. Eu paguei 15 reais, fora aqui de 15 reais, 10 reais, esse daqui que eu paguei também no meu sobrinho. E quero ir no nosso, né? Eu saí do API, larguei meu trabalho. O resto do país está aqui, a Bahia está aqui, ó. Não há ninguém acima da Bahia, mas a Bahia está acima de muitos. Eu acredito que patati e patatá não fez a palhaçada. Enfrenta a mão, ou passa de com patatá, ou viajar. Queremos o nosso direito! Queremos o nosso direito! O Nordeste e a Bahia, principalmente, sempre provando que estão um passo acima de todos. Temos aqui, nas maternidades da Bahia, um novo conceito, que é colocar os cacinhos nascidos em redes. Gente, que conceito maravilhoso! Sim, muito bonitinho. O brasileiro já nascendo com o conforto que merece, da forma que merece, já nascendo deitado na rede. Eu queria nascer dessa forma. Alguns hospitais da Bahia decidiram adotar esse método de colocar os cacinhos nascidos em redinhas, porque elas simulam um útero. E por que não? Existe a melhor forma de você já nascer deitado numa redinha? Com calça descansando, né? Que privilégio, que delícia! É o Brasil no seu nível máximo. Deixa aqui nos comentários outras reportagens que você acha que faltaram nesse vídeo, sejam da Bahia, do Nordeste ou de qualquer outro lugar do Brasil. Qual é o próximo estado? Qual é o seu estado? Onde você mora? E diga se o seu estado tem reportagens incríveis que merecem um vídeo todo dedicado a ele. Tal qual foi a Bahia. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações aqui no canal pra receber vídeos novos sempre que a gente postar. Deixa o gostei aqui embaixo se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo e tchau!